Fala aí pessoal, estamos de volta com Dead Space 2, acredito que estamos quase no final. Estamos aqui na ala hospitalar do Doishimura. Vamos lá, vamos lá. Não é uma alucinação não, está gravado o vídeo que eu vi no Do1, mas está lá em Shimura. Ela acaba trabalhando aqui, quem não sabe. Bom, eu expliquei um pouco da história nos primeiros vídeos, se você não viu, assiste lá. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, tem muito Dead Space aí que está terminando o jogo. Se você não viu os outros vídeos que eu falei, assista. Eita porra. E estamos jogando Ninja Gaiden Sigma, o primeiro do Playstation 3. No Master Ninja, porque não sabia de ficar de máximo. Ah, não consigo passar aqui. Vou pegar lá, mas eu não consigo andar aqui. Estou deixando essas pegadas, a impressão minha. Agora sim, eu estava tentando das saíras. Mas caralho, agora eu coloco lá. Estamos jogando Ninja Gaiden Master Ninja, e é claro, que é o canal do Fighting Game, entre aspas, né? Que é mais Tekken, tem um pouco, se vai ter 5 agora, se vai ter 5, mas que caramba, uma placa de piso molhado na frente. Tem muito Tekken na IFTs de todo mundo. Se você quer CFT, também é só entrar em contato comigo no Twitter, ou no comentário, ou no vídeo. E agora, o que eu faço? Vou ir pra lá, mas... Ah, tá. E é isso aí. Dá like no vídeo, se você gosta de Dead Space 2. Device 2. É a primeira vez que eu estou jogando, aliás. Eu nunca joguei Band Space 2. Já joguei o 1 e o 3. Comprei na promoção de Halloween, olha só, não tô jogando até agora. Porque eu tô jogando só pra gravar, né? E não estou jogando todo dia gravando direto. Não estou... Peredicamente, Ninja Gaiden, já eu gravei화Add devenir. Então não, o 1 ever mais tava agrada, mas... Aqui tá... Um 12 gravado. Oh. Oh. Nossa, me dei na cara, mas batei. Vou passar por aqui, mas tem que desligar a energia. Mas caramba, não acaba não. Nossa, morri, nem vi. Nem vi que eu tava morrendo. Muito bem. Caramba, nem percebi que eu tava morrendo. Mas agora que eu sei que tem que fazer aquela bosta. Boca não gastou comigo. Não vai lá à toa. Mané, 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 mané. Ai, eu tava falando do Master Ninja Gaiden. Quando a gente terminar, a gente vai jogar Ninja Gaiden Sigma 2, Master Ninja também. A diferença do 유. Do fu. Do Nope rat asked the� HMA1. O 2 eu verei no Master Ninja já já depois é a primeira vez na primeira vez que tiver um pouco diferente apesar de ser muito difícil nem sei como eu não sei que foi muito difícil a primeira vez mas já consegui não sei que é possível eu não sabia muitas vezes quase existia a primeira tela se você não está acompanhando agora é o bicho chato pode ficar na parede bota na parede bota Parece um veiga Eu vou passar essa merda Assim Eu tentei da outra vez tirar a porcaria da energia e não saiu Nossa, eu errei Isso O que é? 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 Não! Ah! Ah, de novo! Chega! Ah! Não! Não! Esse bicho não! Ah! Vou morrer, mano! Ah, morri! Por causa desse bicho aí, maldito! Bora lá! Caramba, aqui vai ser treta, mano! Caramba! Caramba, de novo, velho! Me assustou até porque eu achei que não ia acontecer. É, eu vou ser treta agora. Já falei isso, mas... Enfim, eu fui cortado do que eu tava falando. Depois do Ninja HD Sigma 2, meu amigo grande, Alex, vai me emprestar no Ninja HD Sigma 3. É claro que ele... Ó, eu vou ter e ver se ele me empresta antes, né? Pra gente jogar... Pra gente fazer... Direto no Master Ninja também. Ah! 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 O que é isso? Isso, esse vagabundo. Peça, dá uma mãozinha pra mim. Se vai precisar melhor o teu aí. Olha lá. Essa aí não tem nada afiado. Essa é a ponte de comando, né? Tem uma porcaria de bicho aqui, por aqui. Tchau, tchau. Ah, filho da... Nas costas, né, o vagabundo? Tem um save ali embaixo. Vem. Acho que acabou. Tá dando 20 minutos, não sei se eu continuo ou não. Acho que é pra ir por aqui, né? Vamos dar uma volta por aqui. Ver se a gente achou alguma coisa. Bom, ia falar dar uma volta, mas tá fechado aqui. Vamos voltar. Acho que dava pra ir... Dava pra ir um pouco mais pra lá. Porque eu vim pra cá correndo dos bichos. Não olhei pra lá no fundo. Não tem um buraco aqui. Não tem nada, velho. Nossa senhora, hein. Bom, vamos salvar. Outro dia. Voltamos. Vamos continuar. Sobria. Tô muito curioso. Ele joga muitos de agora, né? Tô muito curioso. Tô muito curioso. Ótimo. Tô muito curioso. Ele joga muitos da hora, né? E aí, o ele. Sala do Capitão. Você fez isso! Agora volte aqui, as trancas estão movendo. Não, apenas vai. Eu vou usar um dos podes de escape. Eu vou te encontrar. Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Não, não! 3... 2... 1... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 2... 3... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 5... 6... na semana que vem, muito obrigado por assistir, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, falou!